O Vinícius Júnior no treino do Real Madrid, ó lá, você que tá acompanhando pelo YouTube, ele dá um driblezinho, né? É de letra ele tocou a bola, sensacional, esse moleque aí, vou dizer um negócio pra você, deixem ele voar, se deixar, meu amigo. Esse moleque, ele é muito bom, e aí parece que ele é meio folgado também, isso é bom. Eu tava falando aqui, comentando com o pessoal, que o jogador, se ele parar pra pensar, ele, né? Imagina, ele já deve ter jogado videogame com o Bale, né? E aí ele mete uma caneta no Bale, pô, é legal pra caralho. E ele postou, ele é tão folgado que ele postou a foto, ó, ele postou a foto limpando o Bale. Ótimo, se ele pensar no negócio, é, vamos embora, vai no reflexo.